E aí galerinha do canal The Brother! Beleza pessoal, beijo no coração, muita chuva, vamos dar uma correria para a gente fazer essa etapa do V3 aqui, né? Pessoal, nós paramos aqui na etapa da massa de cimento, certo? Como passar a massa de cimento lá, preparamos a massa. Aqui ó, nós estamos com três passadas de cimento, três aqui, e aqui como é a parte que é a sua aba, só tem duas, tá? Nessa hora aqui você decide se você quer ele para ficar como vaso artificial ou se você vai querer deixar ele para colocar água. Se você quiser ele para pôr água, aí você entra com mais massa de cimento, até mais ou menos umas cinco camadas, beleza? Agora se você for deixar ele como para plantas artificiais mesmo, como vaso decorativo e essa coisa, basta três camadinhas só, tá? Uma queimada e duas passadinhas, aí dá aquele acabamento na lixa e aí entra com a massa de impermeabilizar, que é o que nós vamos trabalhar hoje, beleza pessoal? Bom, depois de concluir aquelas três etapas, esse aqui por exemplo vai ser para vasinho artificial, como vasinho decorativo ou plantas artificiais, beleza? Beleza ó, três camadas passei, aqui em cima passei duas, não se preocupa se quiser passar três também, beleza? Eu passei duas porque agora vai entrar a massa impermeabilizadora, né? Beleza. Com uma lixa 60, quando você faz um bom acabamento na massa de cimento, tu vê que não sobra nada, então a lixa 60 é mais para você tirar os excessos dos calombinhos que fica. Aqui ó, deixei essa parte aqui ó, tá vendo? Então aqui ó, você não lixa nada, só quebra os excessos ó, beleza? Aí ó, todo quebradinho e começando a descer a nossa chuva de novo ó, pera um pouquinho, vamos sumir daqui galera. E aí galera, voltamos, tive que improvisar rapidamente aqui ó, tô escutando o barulho da chuva aí ó, tive que improvisar rapidamente aqui uma mesa aqui para o lado de dentro mais ou menos para poder concluir esse vídeo aqui. Pessoal, então nós estávamos falando aqui do acabamento aqui na lixa, né? Se você faz um bom acabamento na massa, quando está passando a massa de cimento, olha, ele fica perfeito para você entrar com a massa impermeabilizadora, beleza? Então como fazemos a nossa massa pessoal, para essa massa para impermeabilizar, nós vamos utilizar o cimento, né? A massa corrida e a cola. Agora uma dica, a medida que eu uso, ela fica uma massa bem forte, se você for utilizar para você fazer como vasinho decorativo, né? Ou para as plantinhas artificiais, você pode fazer uma massa bem mais amena, você pode usar menos cimento, que aí ela fica melhor de você dar o acabamento. Agora, se você for realmente fazer para jogar umas plantinhas dentro, plantinha verdadeira, lidar com areia, com água, terra e essas coisas, aí é bom fazer essa massa bem mais forte mesmo, beleza pessoal? Bom, então vamos lá. Para fazer a nossa massa aqui pessoal, para a gente fazer esse, como vai ser vaso artificial ou vaso decorativo, Eu vou usar 4 colheres de massa corrida. Beleza? Isso, olha aí ó, está molhando toda a minha mesa ali a pontinha, ó. E vou usar apenas uma de cimento. Vamos fazer essa massinha aqui ficar bem homogênea. Agora nós vamos entrar com um pouquinho de cola. A cola também, aqui nesse caso é a gosto, tá pessoal? A cola também é mais para dar o ponto e para fazer com que essa massa não venha a rachar. Além de ser a parte que faz a parte de impermeabilização, né? Então ela é a gosto. Vamos entrar com mais um pouquinho de cola. Bom pessoal, agora eu vou acabar de dar o ponto nela com um pouquinho de água. Cada um determina o ponto que quer trabalhar aí, beleza? Bom, eu vou deixar um pouquinho mais mole. Vou entrar com um pouquinho mais de água. Pronto. Para mim agora aqui pessoal, está o ponto ideal. Mexe bem. Deixa eu só dar uma adiantadinha aqui agora para a gente fazer, tirar esse material e fazer a aplicação dela, beleza? Gente do céu! Está chovendo bem desde ontem, hein? Quase que a chuva de vento deu um banho na gente. Mesmo aqui embaixo da nossa marquisezinha aqui da varandinha do quarto aqui, quase que pega aqui, hein? Bom pessoal, aí ó, tendo a massa pronta e o vaso preparado, a gente faz a aplicação, no caso aqui meu, seria da primeira camada, certo? Caso você queira dar um acabamento bem fino nele, você vai entrar com essa primeira passada aqui, certo? Depois você vai entrar, depois que estiver bem seco, você vai entrar com uma lixa, né? Deixando ele bem acabadinho, e aí você vai entrar com uma outra mão dessa mesma massa. E aí torna a deixar secar bem, certo? E aí torna a fazer um bom acabamento na lixa. E aí se já estiver no ponto que você quer, bem fininho, bem liso, aí é só você entrar com o fundo, né? O fundo branco, ou da cor que você achar melhor, certo? Espera secar, e aí depois só entrar com a tinta, ou com o tipo de pintura que você quer fazer. Beleza, pessoal? Então tá aqui o primeiro acabamento nosso. O próximo etapa desse V3 vai ser a finalização, vai ser a pintura. Certo? E aí nós vamos ver aí qual o nosso trabalho aí, que estão pedindo uns trabalhos aí de pedestral e essas coisas. Então eu quero dar umas dicas aí como que eu faço, não faço muito esse tipo de trabalho. Mas sempre quando alguém pede aí, tipo uma encomendazinha, a gente dá um jeitinho. Certo? Então eu vou fazer o pedestral, é uma coisa tão simples, você faz com qualquer coisa. Certo? Então eu vou passar uma dica pra vocês aí em relação a isso. Vamos ver aí, primeiro aí o que que a gente, próximo trabalho que a gente vai tá entrando aí, pra dar continuidade, beleza? Ó, massa. Essa massa aqui, ela fortalece demais o vaso também em relação a evitar que ele passe umidade. Umidade não, no caso desse aqui, esse aqui como vai ser pra vasinho artificial, pras plantinhas artificiais, então não tem tanta aquela necessidade não, mas faz um acabamento sempre perfeito. Beleza? Caso contrário, Né, você se for usar pra plantas verdadeiras, aí você faz ela um pouco mais forte. Beleza, pessoal? Então dando esse acabamento nele, ó, e todo nele, depois você vai entrar com a lixa. Procura sempre fazer um acabamento bem, bem legal, pra ficar fácil de você trabalhar depois. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Próximo vídeo aí do B3 vai ser a finalização, vai ser a pintura, beleza? Beijo no coração, galera. Bom final de semana pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.